José Serra do PSDB será o novo senador pelo Estado de São Paulo. É a segunda vez que ocupará o cargo. Economista foi presidente da UNE, deputado constituinte, deputado federal, prefeito e governador de São Paulo. Ele representará o Estado junto com outro tucano e uma senadora do PT. José Serra do PSDB volta a representar São Paulo. Aloysio Nunes, também do PSDB, e Marta Suplicy, do PT, tem mandato até 2019 e serão os companheiros de bancada.